Boa tarde amigos, estamos abrindo mais um preliminar a imagem do futebol, sempre recebendo ilustres convidados, no caso hoje está aqui conosco Paulo Luz, um dos vice-presidentes do Conselho de Administração do Grêmio, para que a gente explore bem as questões do tricolor, o que está acontecendo dentro de campo, de que forma o Renato vai rearranjar a equipe pensando no objetivo maior que é a Libertadores, e para participar deste debate falando do Grêmio, mas também do Internacional que ontem conquistou mais uma vitória importante na Série B, estão aqui juntamente conosco o Eduardo Souza, narrador esportivo, e o Luiz Fernando Fracasso, jornalista, também com atuação no Vale dos Sinos, o Eduardo também com atuação em Carlos Barbosa, acompanhando a CBF, mas os dois com muito conhecimento do que acontece no futebol acompanham também a dupla Grenal, e por isso estamos aqui neste preliminar com este objetivo. Mas hoje, por um lado, um dia muito feliz para todos nós, porque é o dia em que a partir das 19 horas do Iguatemi, teremos a celebração dos 38 anos do Cadeira Cativa, que é o programa apresentado aqui na Ubra TV a partir das 19 horas, um programa super especial que será apresentado amanhã aqui na Ubra TV, hoje você tem o programa ao vivo normalmente aqui do nosso estúdio, e amanhã esse trabalho especial nessa comemoração dos 38 anos do Cadeira Cativa, mas também um dia a se lamentar a falta de segurança na nossa cidade, o Luiz Carlos Rec não está aqui conosco, porque teve novamente um problema, um assalto na sua loja, na Rec Baterias, na Sertório 4789, é muito complicado passar por esse tipo de momento, eu já perdi as contas, Paulinho, não sei se é a décima ou décima primeira intervenção dos ladrões, já foi feito de tudo que se possa imaginar, e por estar resolvendo esses problemas, por estar amparando também os familiares do Rec que trabalham lá na Rec Baterias, ele não está aqui conosco, mas estará às 19 horas com certeza nesse evento no Iguatemi. Ontem, dois jogos importantes, um a sete e meia do Inter na Série B, o Inter confirmando uma vitória contra o América Mineiro, precisou utilizar suas armas do banco, o que é absolutamente válido, mas teve que fazer algumas trocas, o Guto Ferreira para superar o Anderson Moreira, que veio com o América Mineiro, que também é forte candidato a subir para a primeira divisão, e no jogo de fundo, podemos dizer assim, que era o jogo principal, às 21h45, uma decisão da Copa do Brasil, meu amigo Paulo Luz, que deixou muitos gremistas pensativos, poxa, a gente tinha mais bola, nós é que deveremos estar nessa decisão, porque o jogo em si foi muito fraco, né Paulo? Boa tarde, prazer em te receber aqui. Boa tarde, Maurício. Minha saudação aos teus telespectadores, né? Um abraço também ao Rec, a minha solidariedade, e dizer que realmente a gente é nervo exposto nessa situação, né? A qualquer momento, em qualquer circunstância. Olha, realmente, eu achei pobre o jogo do Cruzeiro com o Flamengo, né? Até porque as duas estratégias dos dois treinadores foi exatamente a de não levar gol. A preocupação era levar o resultado para tentar decidir nos pênaltis, ou fazer um golo, né? Numa jogada casual, como ocorreu com o Cruzeiro, quando nos venceu lá e arremeteu aquela decisão para as penalidades, né? Maurício, eu vejo da seguinte forma, né? O Grêmio faz nessas disputas, vocês vejam que a Copa do Brasil, eu não tenho o número correto aqui, talvez vocês saibam, deve ser 64 clubes que iniciaram. Mais, 90 e poucos clubes. 90, pois é. Então, desses 90, sobraram quatro. O Grêmio estava entre os quatro, né? Obviamente que é uma semifinal, em que nós fomos muito felizes o ano passado, e conquistamos o pentacampeonato. E esse ano estávamos enfrentando o Cruzeiro, que nós batemos o ano passado na semifinal, vencemos o primeiro jogo em Porto Alegre, e realmente nós estávamos com todas as ferramentas, vamos dizer assim, aparelhadas para possivelmente fazer uma final. Mas o futebol tem destas circunstâncias, né? Que a gente, às vezes, é pego de surpresa. E o que o Mano fez lá? O Mano não jogou aquele jogo para ganhar. Ele jogou de forma precavida. Ele blefou naquele momento, falou que se tomasse um gol, ia marcar três. Ele é um estrategista, é um treinador curtido, preparado, conhece muito. E mais uma coisa que eu tenho dito, né? Porque você vê que essas decisões hoje, elas têm muito de estratégia, e têm muito de informação, que hoje toda essa inteligência, já há uma prática das ferramentas, vamos dizer, nós no caso, lá, o Secona disponibiliza hoje de ferramentas modernas, que tem todas as informações e, obviamente, os outros clubes também têm. No CDD do Grêmio. Exatamente, é um jogo de xadrez. E mais uma coisa, pessoal, o auxiliar técnico do Grêmio, você vê que o Cruzeiro também foi... eles se prepararam. Obviamente que nós estávamos também muito preparados, né? O auxiliar técnico, sabia de toda a nossa preparação, de todos os passos, de toda a forma com que os cuidados, e como é que o Renato montaria o jogo, claro, que foi uma estratégia no ano passado, o Renato certamente montou outra, agora em 17, que era o James, foi levado para lá. O senhor do Mano é o Sidney, né? Como? O Sidney. O Sidney é o direto do Mano, mas o James Freitas... O James Freitas, que era da nossa comissão técnica permanente, que conhece os meninos, como o Luan, o Everton, todos eles, desde a categoria de base, o Cruzeiro contratou, o Arthur, enfim. Então, você veja que foi, e o futebol tem dessas situações, e infelizmente, num pênalti infeliz, mal cobrado, por um ou mais, né? E num momento em que o Groi fez duas grandes defesas, o que o goleiro do Flamengo ontem não conseguiu fazer nenhum. O goleiro do Flamengo ontem... Toda essa tecnologia que os clubes têm, ele não usou. Agora, eu quero fechar meu raciocínio dizendo o seguinte, por que o Grêmio chega nesse estágio? Porque o Grêmio vem jogando jogos decisivos, jogos em que nos obriga a ter alto rendimento, há alguns meses, desde que iniciou-se o Campeonato Brasileiro, porque você vê que o Grêmio só domingo agora perdeu a vice-liderança, e perdeu por um erro clamoroso do árbitro. Senão nós teríamos empatado aquele jogo e estaríamos classificados, e aí é outro dado importante, oito grandes agrameações esportivas brasileiras, times do Naip, do Palmeiras, do Cruzeiro, do Flamengo, do Botafogo, enfim, do Atlético Mineiro, nós iniciamos em oito libertadores, e só um está vivo, que é o Grêmio. Então nós vemos numa linha de grandes jogos, praticamente desde que se iniciou o Campeonato Brasileiro em maio. Porque a gente diz, ah, nós somos semifinalistas hoje, somos, mas por que nós tivemos que superar e passar para chegarmos aqui? Estivemos na vice-liderança do Campeonato Brasileiro. É só olhar para a tabela para você ver onde é que está o Atlético, onde é que está o Fluminense, onde é que está o São Paulo. O Botafogo está se recuperando agora. Não, o Botafogo, o próprio Cruzeiro está se recuperando agora. Então você vê que é uma jornada, é uma trajetória. E nós estamos quase que encerrando o mês de setembro. Temos um jogo definitivo no dia 25 de outubro. Temos alguns jogos antes pelo Campeonato Brasileiro. Mas o colega aqui dizia que nós teremos dez dias agora pela parada do Campeonato Brasileiro. Esta semana nós já tivemos, vamos dizer, uma... Essa já é uma semana cheia, né? Não, o Grêmio teve uma semana para poder dar uma respirada, para oxigenar, para se preparar. E certamente, como houveram episódios anteriores, a comissão técnica do Grêmio, o chefio do departamento de futebol, lá através da vice-presidência do Dorico e dos seus companheiros. E, principalmente pela maturidade profissional do Renato, pela sua capacidade de liderança, de leitura de jogo, de reinvenção, eu tenho convicção de que nós vamos não só voltar a ter um bom desempenho nesses jogos do Campeonato Brasileiro e faremos uma grande semifinal. Em futebol a gente nunca pode fazer afirmações de que se ganha na Vespa, né? Futebol tem que ser jogado. Mas eu tenho convicção e tenho expectativa de que nós faremos, principalmente, um grande jogo fora, lá em... Em Guayaquil. Em Guayaquil. Em Guayaquil. O Thiago até pode me socorrer se já está no ponto. A gente separou uma capa do Jornal Extra, que é o jornal aquele que fez um editorial criticando o Muralha, chamando o goleiro de ex-Muralha e agora ele seguiu nessa linha. A capa do Extra de hoje. Goleiro faz a diferença. Diego perde pênalti para Fábio, vírgula. Alex Roberto zera de novo. Alex Roberto é o Muralha, que o Extra, no seu editorial, se negou a chamar o goleiro de Muralha e Flá chora mais um vice. Eu não chegaria no ponto que chegou o Jornal Extra, ainda dizendo como o Extra antecipou, como se fosse algo possível de se ver. Não, o Flamengo vai perder pelo Muralha. Primeiro porque no início da decisão da Copa do Brasil nem era o Muralha. No primeiro jogo não foi o Muralha. Foi o Thiago. Foi o Thiago que se lesionou e por isso o Muralha teve que jogar. Só que aí, quando a gente pega os dados, Eduardo, Fracasso, Paulo Luz, do Muralha, em 22 pênaltis cobrados contra o Muralha, em 73% dos pênaltis ele errou o lado. Ontem, a decisão dele foi, eu vou me jogar para o lado direito. Em todos os pênaltis, algum talvez eu acerte o canto. Ele não utilizou o que de principal, o que o Paulo Luz disse agora. O Grêmio tem todas as informações. Se a gente pega a transmissão da TV, o próprio narrador da TV já sabe em qual lado o cobrador bate ou não. E o Muralha não usou isso. O Gatito é muito bom nisso. O Gatito é muito destacado. Agora, o preparador de goleiros não tem influência nenhuma sobre as decisões do goleiro. É isso que eu fico me perguntando. Eu ouvi num programa de rádio na madrugada que o preparador de goleiros do Flamengo teria orientado ele a se jogar sempre para o mesmo lado. Estranho. Não sei se isso pode ser. Então essa culpa aí tem que ser dividida, né? Não pode ser só em cima. Não só do CDV, a preparação de goleiro evoluiu muito nos últimos anos. O treinamento de goleiro evoluiu muito. Hoje, o alcance lateral do goleiro ficou um metro do que era antigamente. Então isso também chama a atenção da gente. Pô, uma estrutura do Flamengo. Está lá o Rodrigo Caetano, que é um baita profissional. Foi jogador também, né? Será que eles não têm essa tecnologia para eles? É engraçado que os companheiros hoje na TV, todos os goleiros são expostos. E eles deviam aprender com os colegas que têm um pouco mais de capacidade nesse sentido de como se portar na hora de uma decisão, como se portar na hora de um pênalti. Eu acho que cada um tem uma técnica. Tem o seu método, né? Mas os grandes pegadores de pênalti, e aí a gente pode remeter o Tafarello, o Dida, eles não saem antes do cara tocar na bola. Eles esperam. Eles esperam, porque é a grande chance deles. Obviamente que são goleiros, né? Com grande velocidade, com grande arranque, né? Potência. Mas se ele sente que o jogador tocou mal, ele tem chance de chegar na bola. Agora, se ele se atira antes, é uma loteria. É, tem que ver a adivinhação, o jogo da adivinhação. É que a gente tem que frisar também que o pênalti foi inventado pra fazer gol, né? É. Pra penalizar. Mas você tem razão, você fazia muito mais, porque os goleiros estão muito mais bem preparados. E eu não me recordo, Maurício, mas eu me lembro que uma decisão de pênaltis, eu não me lembro se foi com São Lourenço, São Lourenço, lá dois anos atrás. Eu me lembro que o goleiro, o adversário nosso, estava com o celular na hora da cobrança. Não sei se você te recorda disso, né? Antes ali, né? Antes ali, do lado do campo, na rodinha. Não, estavam mostrando pra ele. O fulano bate... Certamente a gente deduz que seria assim. O fulano bate desse lado, bate mais assim. Quer dizer, acima da hora, ele estava com o celular. Obviamente que o clube esporte do Flamengo e do Cruzeiro tem essas informações, né? É que aí vai muito também do próprio jogador, se quer utilizar ou não, vai muito do como o jogador se sente no momento. Mas pegando ainda essa final da Copa do Brasil como gancho pro assunto, Paulo, muitos criticam, e em determinados momentos eu me incluí nessas críticas, do fato de o Grêmio não ter utilizado tantos jogadores titulares, de ter preservado tanto no Campeonato Brasileiro. De certa forma, eu ainda mantenho essa tese, porque agora, por exemplo, o Grêmio tem um mês, espaçados os mata-matas, em que o Grêmio tem que focar no Campeonato Brasileiro, senão chega destreinado pra enfrentar o Barcelona. Mas aí tem o outro lado. O Cruzeiro, em todos os jogos, ou em boa parte dos jogos antes das decisões, no Brasileirão, estava utilizando seus titulares. O que aconteceu? Três minutos de jogo, Raniel, que é um jovem, sentiu. Quarenta minutos de jogo, Robinho, que também é jovem, sentiu também. O Mano disse ontem, eu não fiz nenhuma alteração tática, foi tudo pro lesão. Também tem esse outro lado, né? É verdade, Maurício. Eu deixo te dizer o seguinte, depois do Leder Amado, é fácil a gente fazer, obviamente que você tinha opinião e tantos outros antes, né? Eu vou agregar mais o que você está dizendo, né? Você veja que o Santos, na véspera de fazer o jogo lá com o Barcelona em Goiaquil, jogou um clássico em que jogou e até venceu. Mas o que custou no jogo seguinte? Perdeu três. Inclusive perdeu o grande jogador, né? O Lucas. Lucas Lima. Lucas Lima. Parece que uma lesão que deverá ficar... Sim, tempo fora, né? Tempo fora, né? Por quê? Porque certamente o jogo lá que foi muito pegado estressou de tal forma, porque eles vinham de um jogo jogado no domingo à noite, com viagem, com a preparação, né? E eu tive agora, Maurício, acompanhei a delegação do Grêmio no jogo do Vasco e depois com o Botafogo e a gente não tem, às vezes, a consciência do que é um processo de preparação para esses grandes jogos, né? É realmente um processo muito, muito, muito organizado, muito disciplinado e com muita ciência, com muito preparo. Então, eu deduzo que além do desgaste físico, há um desgaste mental, há um desgaste psicológico muito grande, emocional. Então, você veja, e o Renato já disse isso, eu estou dizendo o óbvio aqui, que o Grêmio também, essa distância, né? Esses pontos que poderiam ser menor, nós a perdemos em alguns jogos que nós jogamos com o time titular. Não é verdade? Se você for ver, nós perdemos para Chapecoense e para o time titular, perdemos para o Provaí, não é? Agora, o próprio jogo de domingo que eu já disse, o resultado justo seria, no mínimo, um empate também. Nós estávamos lá com um time misto, quente, né? Então, o que ocorre? Aquilo que eu venho dizendo e reitero, né? Acho que as autoridades, a CBF, tem que rever o calendário. Tem que rever o calendário. Inclusive, você vê que agora, nessas disputas finais, os clubes argentinos estão vindo de uma parada. Eles tiveram férias, eles estão retomando. Quer dizer, quando nós estamos chegando no final da nossa temporada, com todo esse desgaste, eles não. Eles já tiveram 30 dias de férias, tiveram até alguma dificuldade nos períodos... Nas oitavas, nas classificatórias, né? E agora, você vê que eles chegam, diferentemente de nós, que saímos com oito, chegamos com oito, já chegam com dois. E tinha três ali, né? E estavam disputando em três, não ficou fora, né? Então, eu acredito que as decisões que o Departamento de Futebol do Grêmio tomou, obviamente, com o respaldo da própria direção do clube, foi no sentido de buscar a melhor das alternativas, né? E acho que nós só conseguimos, e realmente foi uma disputa dura, complexa, nós só passamos pelo Botafogo porque nós tivemos essa estratégia. Se nós realmente tivéssemos não feito uma preparação com todo o critério, e vou te dizer mais, eu tive um pequeno encontro aqui com os dirigentes do Botafogo, num contato aqui de recepção com eles, eles estavam convictos que nos ganharíamos. Eles não diziam isso, mas ficava nas entrelinhas, até nas feições deles, tal era o grau de confiança e de tranquilidade que eles passavam. Por quê? Porque eles... Tudo era uma estratégia. Eles não conseguiram nos ganhar lá, mas não levaram gol. E eles acharam, e aí eu acho que o Granato foi muito prudente aqui em Porto Alegre, que nós abriremos aqui para sair em cima, para tentar marcar um gol de cara, vamos assim dizer, e que isso daria o... Porque é um time que sabe jogar muito bem no contra-ataque. E o Mano, o que o Mano fez? Essa foi a estratégia que ele mudou. O que o Mano fez no ano passado? O que perdeu? O Mano saiu em cima de nós para ganhar lá. E quando ele viu, estava 2x0 o placar. O que ele fez esse ano nos dois jogos? Eu disse, não, eu vou ficar precavido, vou ficar jogando de fora. Vou garantir o zero aqui. Vou garantir o zero. Na derrota que ele tirou a grande lição. Tanto é que quando ele estava perdendo de 1x0 aqui em Porto Alegre, ele jamais saiu para o jogo. Ele jamais tentou buscar o empate. E me chamou uma atenção, uma imagem do Mano, quando terminou o jogo aqui de 1x0, ele fez assim para o time dele. Ele queria sair vivo daqui. Ele fez assim para o time dele. Bem assim no final do jogo. Calma, segura aqui. Exatamente. Assim está bom. Eduardo Souza. Eu, particularmente, Paulo, sou um crítico quanto mais da estratégia do Grêmio. Cada um tem o seu direito de pensar diferente. Afinal, a gente vive numa democracia. Por quê? Eu defendo a tese de que nenhum campeonato que o Grêmio ainda estava em disputa, tanto na reta final da Copa do Brasil quanto na Libertadores, o título estava garantido. Então, o Grêmio abriu, na minha opinião, muito cedo a mão do Campeonato Brasileiro. Utilizando jogadores como PP, por exemplo, que a gente não conhecia. Nicolás Careca contra o Sport num jogo que ainda era muito cedo para o Grêmio poupar o time inteiro. Se o Grêmio, por acaso, não ganhar a Libertadores, o torcedor, é claro, vai lembrar de tudo isso ao longo do ano e vai condenar a direção e o treinador pela estratégia. A Libertadores é uma obsessão. É uma... Dá para prometer para o torcedor do Grêmio que todo o esforço feito, abrir mão de certas competições, não foi vão e que a Libertadores, ali no horizonte, quatro jogos, é uma obsessão. E o Grêmio fará de tudo, até o impossível, impossível para tentar conquistar? Prometer vitórias, antes legalmente os fatos consumados, eu não te afirmaria que é uma obsessão. Obviamente que o Grêmio tem hoje figuras já experimentadas, calejadas, e você tem que buscar um pouco também a retrospectiva da história. Em 83, quando nós ganhamos a Libertadores, o presidente era o doutor Fábio Koffe. Naquela época, a disputa do Campeonato Gaúcho ainda era uma coisa muito acirrada e de grande repercussão. Era o principal. E era o inverno ainda, né? E o Grêmio, num determinado momento, eu me lembro que lá em São Borja, por razões que não precisa agora aqui discorrer, o próprio presidente Fábio Koffe anunciou que o Grêmio iria apenas cuidar da Libertadores. E isso ocorreu depois no Campeonato Brasileiro da mesma forma. O Grêmio jogou até garantir que não tivesse riscos de um final de ano comprometedor no Campeonato Brasileiro, e se focou para buscar o título mundial. Eu não sei se vocês aí, eu estou até muito jovem, Maurício, mas o senhor está se recordando disso. Pode até me ajudar, e se quiser fazer uma parte... Eu acho que o Grêmio chegou no final de dar o chão ainda mesmo. Eu não me recordo. E em 95, eu me lembro que nós tivemos até meio periclitante no Campeonato Brasileiro. Eu me lembro que teve alguns jogos que o Grêmio teve que reforçar. Até antes da viagem, um mês, um mês e pouco antes da viagem, eu me lembro que acho que foi um jogo em Minas, que o Grêmio levou o time todo titular para fazer uma garantia de um empate, de alguns pontos. Em 95 não era ponto escorrido ainda, né? O Grêmio classificou na última rodada, né? É, exatamente. Para se garantir, para também não ter risco nenhum de... Então, o que é que ocorre? Não é que seja uma obsessão. Agora, é claro, nós estamos a quatro jogos, nós temos 114 anos que foram festejados até segunda-feira, né? E temos só duas libertadoras e um título mundial. Então, quando se apresenta essa oportunidade, como tudo na vida, você tem que, às vezes, saber por que ganha e por que perde. E isso eu aprendi muito jovem ainda. Nada que você faz deixa de ter risco. Obviamente que esse risco do Campeonato Brasileiro, eu respeito a tua posição, compreendo e compreendo o nosso torcedor, né? Tem risco. Mas as grandes vitórias, as grandes conquistas, são obtidas exatamente pela ousadia de eu querer correr esse risco. Então, nós nunca tivemos, depois de alguns anos, tão próximos, novamente, de, pelo menos, garantir uma final. Porque o nosso torcedor também tem que ter consciência. Se nós chegarmos à final, final é 50 para 50. E, possivelmente, essa final será jogada... Possivelmente, não. Ela será obrigatoriamente jogada ou com o River ou com o Lanús. Lanús. Com o River decisão na arena, com o Lanús decisão na arena. Então, bom, aí nós estamos diante de um clássico, dos maiores da América, em que tudo pode ocorrer. Mas, para se chegar lá, você veja o preço que o Santos pagou. Por querer viabilizar, possivelmente, com essa... Também, não posso entrar no entendimento. Mas o que ocorreu? Veja só. Aí eles foram lá e jogaram com o time titular. Empataram. Aí, no jogo seguinte, eles não jogaram mais com o time titular. Então, era uma disputa de um clássico. Então, você vê que tem que ter muito cuidado, muita coerência, muita maturidade com a decisão dela. E ela é muito complexa. Você não vai pensar... O Santos foi eu perder em casa. Sim. E você veja, Maurício, que é tão complicado que você veja que o início do jogo com o Grêmio, Grêmio e Botafogo, foi complicadíssimo. Por quê? Porque há aquilo que você acabou de dizer. Há toda uma contingência, há todo um contexto emocional, psicológico. Estádio com 50 mil pessoas. O jogador é recebido pelaquela recepção maravilhosa do torcedor. Mas aquilo, de certa forma, sobrecarrega a minha responsabilidade pessoal, individual. Olha a expectativa toda que está criada. Olha para 140 países tendo esse jogo. No primeiro tempo, o Botafogo teve chance de fazer gol. Perfeito. Não, e se nós pegarmos o Barcelona de Guayaquil, tem muita gente que dizia, não, o Grêmio vai passar. Diziam lá no início, não, o Santos já passou pelo Barcelona de Guayaquil. O Barcelona, na primeira fase, ou na fase de grupos, não mais primeira fase, só não teve a melhor campanha da primeira fase porque abriu mão do último jogo. Jogou com os reservas. E aí foi ultrapassado, empatou em pontos com o Botafogo e aí acabou ficando na segunda colocação. Mas o Barcelona vinha até aquele momento tendo a melhor campanha. E o Lanús, de certa forma, o quanto a irresponsabilidade dos dirigentes da Chapecoense prejudica o Grêmio. O Lanús, no campo, não tem a melhor campanha da Libertadores. Perdeu para a Chapecoense. Só tem melhor campanha nos critérios da Comebol porque o Chapecoense usou um jogador irregular e o Lanús, que perdeu a partida no campo, passou no regulamento real para o 3x0. Senão o Grêmio teria uma melhor classificação, né? É bem complicado. Só para a gente não deixar passar, lá em 83, no Campeonato Gaúcho, o Grêmio empatou no octogonal final em pontos com o Brasil, de pelotas, na disputa pela segunda colocação, o Inter foi campeão. E aí os jogos eram 30 de novembro e 13 de dezembro. Óbvio que o foco do Grêmio era outro. E aí o Brasil ganhou e acabou se tornando vice-campeão. Vamos fazer o seguinte, a gente vai para o intervalo comercial. Se tu puderes, depois já que está com a tua... Vou buscar aqui. ...bosca 95 para você ver como é que foi a performance do Grêmio no Campeonato Brasileiro. Vamos buscar. A gente vai então para o intervalo comercial. Na sequência, vamos falar sobre a vitória do Inter ontem e a tranquilidade que tem o Internacional na Série B, mas também mais sobre o Grêmio que tem desfalques pensando na partida com o Fluminense e como é que a direção trabalha no cronograma do Douglas. Alguns acreditam que ele pode voltar na Libertadores. Nós já voltamos. Uma e vinte e sete de volta com o nosso preliminar A Imagem do Futebol recebendo o Paulo Luz, vice-presidente eleito do Grêmio, o narrador Eduardo Souza e também Luiz Fernando Fracasso, jornalista. Ambos com atuação tanto no Vale dos Sinos quanto cobrindo a dupla Grenal e o Eduardo também acompanhando a CBF de Carlos Barbosa. Antes do intervalo, a gente estava, e durante o intervalo, comentando sobre a situação do Douglas. Como o Conselho de Administração do Grêmio vê a situação desse jogador? Existe uma possibilidade dele estar recuperado a tempo? Que informações vocês recebem, Paulo, sobre ele? Maurício, eu não sou um vice-presidente do Conselho de Administração e não vivo o dia a dia do futebol. Não tenho essa... O meu tempo profissional não me permite, né? O que eu tenho realmente... Ontem ainda conversei por telefone com o Odorico. Obviamente que eu estava dizendo aqui no intervalo que uma pré-temporada em que geralmente os atletas voltam completamente fora de forma depois de 30 dias, não é? E o Douglas que tem essa tendência a ter alguns quilos a mais é reincidente. quando ele volta de férias ele volta sempre um pouquinho mais pesado. E uma pré-temporada é 20, 21 dias. E ele em 20, 21 dias obviamente que é uma situação diferente. Agora ele está voltando de uma parada que não é de 30 dias é uma parada de 7, 8 meses. 7, 8 meses em que ele fez uma cirurgia. Então realmente é uma situação que eu acho que é bem complexa. E eu também vejo com muitas dificuldades. agora se ele realmente se submeter a um programa e o Grêmio tem e quando você falou de todas as condições de toda a logística de toda a preparação obviamente que tudo isso está sendo oportunizado a todos a todos a comissão técnica a todos do plantel. E bom essas coisas podem realmente levá-lo a ele ir se recondicionando e talvez se nós formos felizes e fizermos um grande jogo lá ele possa estar pelo menos com alguma condição de estar no banco aqui na volta. Porque ele é um jogador tão talentoso e um jogador tão experiente que num jogo desses vamos dizer que ele esteja no campo para bater pênalti. Tomara que nós não chegamos aí se não precisamos disso que nós estejamos classificados antes. Mas numa necessidade ele é um jogador com capacidade e frieza para fazê-lo. Já te dou a palavra. Então eu acho que tê-lo pelo menos no banco por que o Luan foi para o banco agora nesse último jogo? Porque obviamente que o outro treinador a outra estrutura mas o Luan está lá eles podem a qualquer momento. Dá um peso como? Dá um peso para o banco? Exatamente dá um peso traz conforto vamos assim dizer tranquilidade e pela liderança que ele também ostenta por tudo que ele já desempenhou no futebol brasileiro. Não vamos esquecer que o Douglas é um jogador que jogou mundial pelo Corinthians. Ele estava naquele grupo vencedor então ele tem uma bagagem ele tem uma história ele ganhou a Libertadores lá pelo Corinthians também. Então ele é um jogador fundamental se ele obviamente e o departamento médico do Grêmio fisiologia preparação física enfim obviamente tudo isso vai ser porque eu vi os cuidados que foram tomados agora quanto ao Luan e o Jeromel quer dizer além de toda todo esse preparo comandado pela área médica o próprio Renato que foi um atleta ele é muito cuidadoso ele é muito profissional ele é muito côncio dessa responsabilidade e ele diz isso nas entrevistas só vai para campo se tiver completamente 100% recuperado. o Douglas teve a mesma lesão do Valdívia e o Valdívia tem 70 quilos vamos dizer assim ele não tem aquela propensão e o Valdívia para voltar a jogar futebol ainda acho que não voltou a pleno ainda o futebol que ele se antes da lesão Valdívia demorou pelo menos um ano para se jogar num nível razoável e eu acho ainda que ele não voltou no que ele antes da lesão ainda temos que ver essa questão como é que o Douglas vai voltar né é complicado aliás deixa eu só pegar esse gancho que o Paulo citou o Renato e o Renato para o ano que vem é possível se conversar agora porque assim como o torcedor pensa pô mas ainda não ganhamos um título mas assim como existe essa diferença faltam 5 jogos para enfrentar o Real Madrid 2 da semi 2 da final e a semifinal do Mundial Deus te ouça são 5 jogos tudo é possível né o Grêmio tem 25% de chance de ganhar a Libertadores mas ganhando a Libertadores chega lá Maurício no final do jogo com o Botafogo o presidente deu uma entrevista uma coletiva que você deve ter assistido e se reportou sobre a relação estava lá né sobre a relação do Grêmio com o Renato é óbvio que nós temos o maior interesse na continuidade do Renato né porque eu esses anos todos de clube de Grêmio eu aprendi e cada vez a gente vai ficando mais experimentado mais vivido que a continuidade do trabalho ela é fundamental e isso também ficou refletido no jogo de ontem na vitória do Cruzeiro mesmo com todas as contratações do Flamengo com o elenco que tem com o treinador que é gabaritado não adianta o cara está aí há 30 dias ou 40 dias você não faz um time de futebol então o técnico não é mágico essa performance e eu coloco isso é coisa também interna nossa de que nós podemos chegar ao final do ano se não performarmos agora na Libertadores sem ganhar nenhum título é um risco que a gente está correndo mas a gente tem consciência do que nós performamos esse ano pessoal há seis jogos atrás um mês e meio atrás o Grêmio era considerado o melhor futebol do Brasil ninguém desaprende obviamente que nós tivemos defecções mas nós já tivemos outras defecções lá no início do ano você se lembra quando o Douglas se pisou e o Wallace foi transacionado acabou o meio de campo do Grêmio o Renato rapidamente se reinventou então eu tenho muita expectativa de que ele vai porque o Renato é uma pessoa com muita sensibilidade ele é muito inteligente e ele tem uma coisa Maurício que nos dias de hoje inclusive no mundo empresarial eu até atrás né oito, dez anos atrás eu refletia muito sobre isso como contestava muito isso os grandes líderes vitoriosos são aqueles que souberem gestar pessoas 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 hoje é o principal insumo de qualquer negócio e o Renato é Pelé nessa gestão agora dentro de campo com relação às questões técnicas a gente acompanha muitas opiniões dos torcedores dos jornalistas colegas e etc com a facilidade que hoje em dia a internet proporciona e muitos aí estão criticando ou estão credenciando essa esse declínio técnico do Grêmio em algumas competições alguns jogos devido a saída do Valdir Espinoza que segundo alguns ele seria o verdadeiro técnico do Grêmio técnico no sentido da palavra de organizar enquanto o Renato faz essa parte bem da gestão de pessoas o senhor acredita Paulo que a saída do Valdir Espinoza junto com a saída do Pedro Rocha a lesão do Maicon enfim outros fatores que aconteceram também contribuíram para essa queadinha do Grêmio ao longo do ano olha primeiro eu não preciso dizer aqui do meu respeito do meu apreço do meu carinho enfim tudo que o Espinoza representa para nós e obviamente ele sempre foi e sempre será assim considerado e assim respeitado tem essa credibilidade que é perene perante nós dirigentes e torcedores do Grêmio volto a dizer eu não vivo o dia a dia do futebol no Grêmio mas todas as informações que eu tenho é que não que não que realmente o comando técnico o comando tático o comando de liderança esse estava já realmente sob a hierarquia e o comando e a liderança do Renato então acho que não não há nenhuma conexão na saída do Espinoza por mais que nós tenhamos um maior respeito o que eu entendo pessoal que tem que ser avaliado primeiro é esse essa exaustão eu diria pelo número de jogos que nós já tivemos porque eles são nós temos que saber que um jogador profissional é um ser humano como nós às vezes nos sentimos estressados cansados na nossa profissão no nosso dia a dia vocês imaginam que esse pessoal obviamente que tem uma condição financeira excepcional enfim vocês imaginam que é você ficar todos os fins de semana exceptuando os 30 dias de férias todos os fins de semana longe da família você viver dentro de aviões e de hotéis só isso já é um um fator predominante mas eu não estou aqui trazendo justificativas eu 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 acho que outra coisa principal né é é é o foco na realidade eles estão muito focados na conquista da Libertadores e isso por mais que haja né todo esse processo impulsionador da importância do campeonato brasileiro nós queremos continuar perseguindo nós queremos chegarmos muito bem colocado né eu 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 diria assim até porque eu eu tenho alguma experiência atuo nesse setor né isso é como o advogado que tem um grande júri pra fazer daqui 10 15 dias ele tem que continuar na atividade dele ele pode ter audiências por fazer ele pode ter outros clientes pra atender mas aquele júri em que vai estar toda a opinião pública voltada pra assistir e que ali realmente ele pode ter um upgrade profissional de de destaque como é ganhar uma Libertadores de destaque mundial e mais você ganhar uma Libertadores e ir pra um mundial e ter sucesso você tá agora mesmo pessoal vocês acompanharam Maurício na segunda-feira inclusive estive lá na hamburgaria na na sessão de autógrafos do Daniel Daniel Esperg Rubim né que retrata o campeonato de 77 como o gauchão mais disputado da história e você vê que aquele título de 77 imortalizou figuras como o Iura o Éder o Oberden estavam todos lá e olha eu nunca tinha ido numa sessão de autógrafos nesse nesse meio do futebol com tanta gente por quê? porque isso decorria de 77 40 anos eles estão ali como figuras imortais do Grêmio referenciadas então quem está lá né eu tô fazendo essa avaliação de fora quem está lá tá dizendo assim pô eu tô há quatro jogos de me consagrar para o todo o sempre nessa instituição o profissional é fundamental um título de libertador isso de certa forma Maurício tá garantindo o futuro deles pra todo o sempre na carreira financeira carreira deles pra todo o sempre porque este clube passa a criar um vínculo permanente e tem aquela história também né o jogador pensa pô faltam 20 dias 25 dias se eu entrar dividindo bem essa bola eu posso me lesionar mas enfim vamos pro intervalo comercial na sequência vamos falar sobre o Inter sobre a implantação de árbitro de vídeo e por que que o Grêmio renovou tão rápido com o Léo Moura e ainda não renovou com figuras jovens e importantes nós já voltamos 1h40 de volta com o nosso preliminar a imagem do futebol você que tá em casa quer saber onde encontrar combustíveis de qualidade promoções especiais e atendimento de primeira pergunta lá no Posto Boqueirão o Posto Boqueirão conta com a confiança da marca Ipiranga e tem os melhores serviços personalizados pro seu veículo da troca de óleo até a aspiração de tapetes estofados calibragem e verificação de 15 itens sem pagar a mais por isso confira também a loja de conveniência um espaço agradável pro seu lanche ou cafezinho e a beer cave um freezer que é uma verdadeira caverna com as melhores bebidas e atenção clientes do Posto Boqueirão está iniciado o desafio responda a pergunta e seja contemplado com uma surpresa incrível qual posto que tem quilômetros de vantagens possui gasolina de qualidade e atendimento personalizado a resposta Posto Boqueirão é claro fica em Canoas na Avenida Boqueirão em frente ao Ginásio de Esportes SP e também em frente ao Campus da Ubra aqui na Avenida Farroupilha Livraria Traça uma livraria pequena e aconchegante atendida por quem realmente conhece livros pioneira na internet em livros usados conta com mais de 200 mil títulos em acervo nos visite no Oswaldo Aranha 966 ou no site traça traca no caso traça sim o cedilha .com.br aquele livro usado que você tem em casa pode negociar lá na livraria Traça Padaria Laúde faça o seu encontro de negócios ou confraternização ali na Padaria Laúde que tem espaço para reuniões com até 20 pessoas a próxima do Conselho de Administração do Grêmio tem que ser lá com uma vasta linha de produtos com receitas pra lá de exclusivas Padaria Laúde do Grande Edson Assis Brasil 641 encomendas 3362 2020 tem um amplo espaço é sensacional e especialmente eu destaco sempre o pão de linguiça com vinho é espetacular tá saindo agora essa receita tá indo pra todo o Brasil Becker e Fiche alerta direito de trânsito suspensão do direito de dirigir consulte-nos e veja se há possibilidade de reversão informe-se pelo 3239 6689 você que está com a sua película velha vencida cor roxa desbotada cheia de vincos e bolhas nós fazemos a remoção Insufilme você que comprou seu carro novo está querendo um filme de alto desempenho qualidade estética diferenciada com total privacidade interna e de segurança claro que você encontra na Insufilme proteção fator solar mil e rejeição de infravermelho preços imbatíveis ligue e agende a sua instalação 3021 2323 3021 2323 ou fale com a Natália pelo WhatsApp 99969 2190 Insufilme rua Hoffman 519 das 8h30 da manhã às 6h da tarde de segunda à sexta-feira o Internacional que venceu ontem abre distância do quinto colocado na Série B são nove pontos já de vantagem para a primeira equipe que não está se classificando para a Série A do próximo ano Wendel e Nico Lopes estão suspensos e desfalcam o time no sábado há uma especulação de que o Inter pode ainda preservar D'Alessandro e Damião isso será ainda definido nos próximos dias mas é engraçado você preserva dois jogadores sendo que você está tendo jogos apenas um jogo por semana agora que o Inter começa a sequência de duas partidas e o D'Alessandro sequer jogou a antepenúltima a última partida foi a última eu já achei um erro também o Inter poupar na primeira liga sendo que tinha mais de 10 dias de espaçamento um bom espaçamento é um erro também do Inter podia ter conquistado essa competição e agora pensa em preservar contra o Santa Cruz porque depois enfrenta o Paraná em Curitiba Carlinhos e Iago disputam a posição ali do Wendel na lateral esquerda o próximo jogo como eu disse contra o Santa Cruz no Grêmio Christian e Patrick podem ser as novidades contra o Fluminense Lucas Barrios Fernandinho e também o Edilson são dúvidas para enfrentar o Fluminense o Lucas Barrios e o Fernandinho sequer participaram de atividade mais forte apenas correram em volta do gramado e o Edilson nem para o campo foi o Barrios e o Fernandinho fizeram atividade junto com o Luan correndo em volta do CT Luiz Carvalho o Douglas realiza trabalhos de recondicionamento físico tem uma situação complicada está acima do peso é um início de pré-temporada para o Douglas mas há uma pequena possibilidade dele voltar a atuar ainda nessa temporada talvez no final de outubro ou início de novembro no noticiário geral três notícias que são interessantes para a gente debater aqui no programa Felipe Luiz tem lesão muscular e é dúvida para a seleção brasileira dois jogos importantes agora pensando em definição de grupo pode abrir vaga para um outro jogador ser convocado pelo Tite as finais da Copa Sul-Americana terão também o árbitro de vídeo para auxílio da arbitragem e o presidente do Jorge Wilserman disse que iniciou uma investigação interna ele deu uma declaração dizendo que quer entender o que aconteceu para ter uma atuação tão ruim contra o River mas disse o seguinte creio que os jogadores são decentes para afastar um pouco essa possibilidade que ventilam de pagamento de propina enfim mala branca mala preta enfim mas está ocorrendo uma enfisificação lá no Jorge Wilserman eu não lembro de ver um time jogar tão mal nessa fase da Libertadores né Paulo é foi surpreendente realmente né em cima de todas as expectativas né acho que o dirigente lá faz muito bem procurar esclarecer e investigar o que que houve a gente tem um minuto para fechar o programa queria que você falasse sobre as renovações por que que é tão fácil por que que é tão importante renovar com o Léo Moura nesse momento e o Grêmio ainda não consegue renovar com alguns jogadores como o Luan que é complicado deixa eu te dizer cada negociação é uma negociação né obviamente que há um processo de negociação há outros atletas que tu sabe que também estão envolvidos né mas é como eu digo é um processo e hoje a sabedoria da negociação é exatamente você maturar o tempo você deixar a coisa fluir né como o tempo está muito escasso eu vou te dizer sobre o Luan o seguinte nós acordamos e o Odorico tem se manifestado sobre isso principalmente que para evitar qualquer desconforto na negociação pelo envolvimento das partes nós não vamos até que surja um fato novo fazendo nenhuma manifestação vamos aguardar que haja seguimento e no momento oportuno obviamente que a vice-presidente de futebol ou o próprio presidente vai chamá-los a imprensa para fazer a comunicação pertinente obrigado Paulinho pela participação aqui no nosso preliminar Eduardo Souza Luiz Fernando Fracassos 19 horas tem cadeira cativa ao vivo aqui na Ubra TV e também a festa dos 38 anos do mais tradicional debate esportivo da TV gaúcha e também da TV brasileira até mais Música 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 Música